Para ter uma ideia, ela trabalhava na cozinha com a sua mãe, onde ela desenvolveu doces culinários, aprendeu muito sobre o culinário. Aos 16 anos, a Tia Ceata participou da fundação da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fomens Precos em Santo Amaro da Purificação. E logo que teve a abolição, que até um pouco antes, muitos baianos e muitas baianas ligaram o trabalho do Morte de Janeiro. Eu quero contar essa história, porque muitas pessoas não entendem essa questão de como realmente nasce o Senhor. E a Tia Ceata vai para o Rio de Janeiro, ela já tinha uma filha, ela já tinha uns 22, 23 anos, ela foi para o Rio de Janeiro. Lá ela casou, depois ela casa com o médico, ela teve 14 quilos. E começou a desenvolver, ela também foi uma das pioneiras das quipotes, ela foi uma das primeiras mulheres a colocar no bairro da Saúde, barracas, metendo quilos, comidas na rua. E também organizava, na barraca dela sempre tinha os chamados barulhos, que eram essas manifestações de samba. E na casa da Tia Ceata era um ponto de encontro, quando o samba era perseguido, quando essas manifestações foram perseguidas. Só que por que a casa da Tia Ceata tinha ali, ou as pessoas esqueciam de perseguir a casa dela? E a Ceata era uma mulher alorixá, ela foi iniciada no culto de nação tempo, eu não me lembro agora qual foi o nome do cabalão, do cabalão alorixá dela, mas foi no Opó Forjá, onde hoje é o Opó Forjá da Bahia, onde ela foi iniciada. E quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela criou uma casa que era vinculada ao Opó Forjá, onde ela foi uma pequena nessa casa. E quando ela casa nesse médico, ela teve a oportunidade de ter uma casa, uma casa lãbora, e aonde aconteciam essas manifestações. Na época, o presidente do Brasil era o tal de chamar do Wenceslau Brás. E o que que acontecia? Por que que a casa dela não era tão perseguida como as outras, e os outros familiares? Esse presidente, ele teve uma ferida na perna, muito séria, que nenhum médico, nenhuma medicina, nenhum hospital que ele frequentava, conseguiu curá-lo. E aí, uma outra pessoa que trabalhava com esse presidente, já tinha feito um tratamento com a Tia Ceata, indicou ela para esse presidente, ele procurou a Tia Ceata, aonde ela, com seus conhecimentos, conseguiu curar a ferida que tinha na perna desse presidente. E ele, com esse comício, ele deu a graça de atender alguns pedidos para ela. Os pedidos dela foram que arrumasse um trabalho para o marido dela, e ele foi trabalhar no gabinete de polícia, entendeu? Ele era médico, mas não tinha trabalho. E também, ela pediu para que não reprimisse tanto os sambas que aconteciam na casa dela. E ainda também não tinha esse nome de samba. A casa da Tia Ceata, vocês têm uma ideia, ela tinha muitos pontos, e era onde se envolviam manifestações de forma, como fala, várias coisas ao mesmo tempo, simultâneas, isso. Então, tinham várias atividades simultâneas, no mesmo dia, por hierarquia, é claro. Na sala maior, ficavam os mais velhos, aonde eles faziam os sambas de partido alto. Mas, nos quartos menores, ficavam os mais jovens, aonde eles desenvolveram o samba corrido. O samba de roda do samba corrido. E, no fundo da casa, ficavam aqueles que faziam os batuques, que eram os bambas. Na verdade, é aí que entra a capoeira. Porque, se vocês forem pesquisar, depois é todo o nome de alguns deles que vocês podem pesquisar, onde vocês vão encontrar esses registros também, de pesquisadores muito importantes para a nossa cultura, como o município Sobretor Ezequiel, e é onde ele fala que, nesses batuques, no fundo da casa do quintal, o cara tinha que ter muito domínio das suas pernas, tinha que ter muita coragem. Então, acontecia tudo isso de forma simultânea. E, devido a isso, como eu contei, essa história da Tia Ciata, a casa dela foi liberada. Em 1916, um, que era um servista muito conhecido, conseguiu gravar, através da casa da Tia Ciata que foi gravada, o primeiro servista, não sei se vocês conhecem, o telefone, o chefe da polícia, o telefone, 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 o telefone... Na verdade, esse não é o primeiro samba, o primeiro samba gravado. Isso foi em 1916. Até então, o samba ainda era perseguido. Ele só foi tomado Na coletação de gênero Por volta da Perto da década de 30 Só a partir da década de 30 Pra frente É que o samba Toma essa coletação De um gênero musical Até então não Até então as pessoas não iam sambar As pessoas iam no samba Pra se divertir Então o samba não era um gênero musical O gênero era um monte de galera A mesma coisa que o forró Muita gente acha que o forró Hoje vem um gênero musical Mas antigamente não era forró O forró era o local Para todos Era o local As pessoas iam Pra ouvir vários outros gêneros Ligados Ao o boteco E era a mesma coisa Que aconteceu com o samba E Só a partir da década de 30 Que ele vinha um gênero musical E No carnaval Nos carnavais Em época de carnaval Que na verdade Eram manifestações católicas Que existiam em Rio de Janeiro Eram onde os gêneros aproveitavam Pra colocar suas manifestações Suas faturas Então por exemplo Existiam várias baianas Que se encontravam Que eram todas Cicluteiras Que vendiam Comidas De pedidas Na rua E ali Acontecia-se o samba O bairro da saúde Anticamente no Rio de Janeiro Era conhecido como A pequena África Era um dos maiores Rebunos De negros E escravizados Descendentes Desses escravos Então fazendo esse resumo É assim Que a gente conversa O samba de roda E falando do samba de roda O samba de roda Hoje É existir Um dos três Umas três maneiras principais Segundo o samba Você tem o samba Corrido Que é o que eu trabalho mais E aprendo Quem os orienta hoje em dia É o mestre primeiro O mestre primeiro também É de Santo Amado Um dos primeiros sambadores Junto com a sua esposa Dona Rinho Que inclusive Estava em Ribeirão Preto Esse ano de semana Eu não consegui encontrar com ele Ele estava em Ribeirão Está passando Sempre lá E ele nos orienta Então a gente faz o samba corrido Existe também o samba de chuva O samba de chuva É aquele samba feito com a viola Se não me engano O mestre O mestre Nem bonzinho Falou bastante Na oficina passada O samba de chuva Nós não trabalhamos Eu particularmente Não tenho nada Com o samba de chuva Mas eu acho Que quando a gente Tenta resgatar Valores e raízes africanas A gente também Tem que lembrar Que algumas coisas Foram introduzidas Por exemplo A viola A gente sabe Que não vai entender Com a viola A viola A gente tem um instrumento Que é no samba Que foi introduzida No samba Como o triângulo Por exemplo E hoje A gente usa O sistema de madal No samba de chuva O triângulo Igual a gente não usa Mas o triângulo Também é um instrumento Que é no samba Que era usado Até dentro de Campos De igreja Porque quando o triângulo Foi compilado Ele não tinha Saber o triângulo Cantinho E ele representava A Santíssima Trindade Como ele foi Três cultos Antigamente E introduziram Também Então você vai procurar Hoje Na República O Baiano Como existe Hoje Uma organização Desde 2016 Existe uma organização Dos sambadores Graças a Deus Fizeram isso Para organizar os sambadores E aí foram surgindo Vários grupos E tem alguns grupos Que usam O triângulo Outros fazem Samba chulo Outros fazem Samba corrido Tem outras Intitulações de samba Também Que eles fazem Mas a base Do samba corrido São esses instrumentos Sem a viola chunda Tá Que eu te diga Porque semba É uma palavra Banto Que em quimbumbo Quer dizer Dança da unidade E para algumas Etnias Bantos Quer dizer Resta Então muitas pessoas Acreditavam Quando elas tinham Samba Elas foram exatas Por quê? Porque o samba Quase todas as Paracias As manifestações Culturais Há Principalmente Essas são ligadas Ao samba de moda À capoeira Ao maco bebeiro Elas têm Vim Têm Seu vim Com a ancestralidade De culto Ao lixão Então se hoje Se os atéis Têm maus Começam a capoeira De rola Por causa De restantes De feitos Dentro de alguma Casa de axé Normalmente Essa questão De tambores E atabaques No samba Esse aqui é uma A gente trabalha mais Com o atabaque Então vocês sentem O grave O médio E o abor Que nas nações Esquerda Chamavam aqui Um, um, um e um, um metro O grave faz a cobra Faz a marcação Médio Acompanhamento e em geral sai um grupo muito agudo e lá em Rio de Janeiro a gente trabalha com três tambores o mestre primeiro, apesar de ser nosso orientador ele prefere trabalhar com dois tambores também ele gosta de trabalhar com dois tambores então, antigamente, quando que aconteciam os sambões de roda? sempre depois de um grupo religioso uma outra coisa que eu não falei na casa da Tia Ciata é que as pessoas não iam lá sofrer para se divertir, cantar, dançar, sambar elas iam também primeiro, passaram-se sim os primeiros ritmos religiosos que eram oportunidades que eles tinham de cultuar a sua ancestralidade às vezes a gente tem que falar a palavra culto para algumas pessoas é assim mesmo, né? então, eu costumo dizer isso caso eu tenho meu larrago de papel, do lado é uma igreja evangélica então, o pessoal vai perguntar os pais dos meus alunos acham normal muito falar que vão por muito evangélico mas se você falar que vai por muito a orixá pelo Deus do céu, é uma transcrição de culto e cara e eram sempre depois dessas manifestações que se tinha depois a parte da diversão não algo profano, como as pessoas diziam como eu não sei o que eu sempre quis dizer era uma diversão primeiro se fazia ali a parte do sagrado e depois outras pessoas não poderiam poder dançar, se divertir e aí era onde está os sambas de roda, por exemplo que, por exemplo, a gente na capoeira também quando termina um evento de capoeira a gente sempre faz um sambas de roda então, essas manifestações sempre vão acontecer o sambas de roda então, o sambas de roda tem a palavra o sambas de roda e tem a dança o sambas de roda é uma dança tão ligada que é um pouco casal lembra um pouco o tambor mas não é igual ao tambor que vocês têm aqui o sambas de roda eu acho uma manifestação muito interessante vamos ver outras poesinhas interessantes aqui eu queria colocar uma coisa que é muito importante porque normalmente muitos sambadores apesar de vários que eu conheci também foram capoeiristas muitas pessoas não falam de uma pessoa que eu acho que tem uma importância muito grande tanto da capoeira quanto da uma conversa do sambas de roda o mestre Bima o mestre Bima, além de ter criado a primeira escola de capoeira do país ele também tinha um grupo de shows o mestre Bima foi um dos primeiros capoeiristas a ter um grupo de mulheres de um fundo e as mulheres é que coordenavam o sambas de roda da escola do mestre Bima e os homens ficaram só uma parte na bateria e o show era de mulheres eu não sei se vocês mulheres estão percebendo que a coisa toda só começou e só teve apertura por causa das mulheres estão percebendo o quanto importante a mulher negra teve no papel do desenvolvimento cultural do nosso país então hoje é muito importante a gente valorizar as chamadas antigamente não se usava muito o termo mãe de santo naquela época porque as casas de axé de punta orixá 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 né então era as tias por isso que era chamada a tia seata a tia carry a tia pulana a tia pepã né então essas mulheres eram realmente que conseguiram organizar várias... várias culturas que hoje a gente tem que incluir uma manifestação e o samba de roda é uma delas e por que falar do mestre Bima? porque o mestre Bima Ele desenvolveu um grupo Onde a sua esposa Uma das suas esposas Coordenava Samba de Rota Inclusive atualmente Tem uma das filhas do Mestre Lima Que está vindo A Dona Nalpinha E desenvolve um grupo Ela que coordena o grupo de Samba de Rota Da escola religiosa Tem a Dona Pilota Que é a outra filha do Mestre Lima Que foi para Goiânia Dona Pilota Correia Que era uma das filhas do Mestre Lima Só que hoje Ela deixou quem coordena o trabalho Que ela fazia É uma menina chamada Fernanda Machado Agora em Brasília A Fernanda é leia do Mestre Lima E tem um trabalho maravilhoso De desenvolvimento como Samba de Rota Então ela dá oficina Faz muito trabalho Ensina a dançar É um trabalho muito bonito E partiu tudo isso A partir de um papelista Então os papelistas sempre pegam Uma importância muito grande Nesse contexto Porque Muitas manifestações Que as pessoas conheciam Como Maculê Samba de Rota Chá de Rete Charela Foi sempre grupos de capoeiras Que estavam apresentando Não sei se vocês já perceberam Não repararam Mas O Lucas Perícia sempre teve uma coisa muito diferente O Samba de Rota No Samba de Rota Tradicionalmente O fundamento do Samba de Rota Não existe o Beribaldi Não tem o Beribaldi Então eu trouxe o Beribaldi Só pra mostrar Porque já se tornou uma tradição Eu vejo uma coisa muito diferente Entre tradição e fundamento A tradição ela se modifica Ela se constrói Às vezes um costume de dez anos Se transformou em uma tradição E já existe uma tradição Do Samba de Rota De Beribaldi Entre grupos de capoeiras O primeiro Samba de Rota Que eu conheci Foi o Samba de Rota No meio de capoeiras Junto com as capoeiras Depois Anos depois Que eu fui aprender Que a raiz do Samba de Rota Não era ois capoeiras Sim Que era desenvolvido No recuo com a funda Certo? Então depois eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Como é que toca Aqui no toque Foi desenvolvido Por Samba de Rota No Beribaldi Os instrumentos Que a gente usa normalmente O mais simples De todos eles É essa torta aqui A primeira que eu vou colocar A lá com a venda Pra fazer o Samba de Rota Vai entrando a forma simples O segundo tempo E o terceiro coletivo Quando a gente está sendo A de Rota A de Rota A gente costura Três acabates Três baterias Um equéter Um arrobo Pra também não ficar Aquela bateria Muito extensa Então se você for O pandeiro Pra vocês Utilizarem E a gente aprender A tocar Então sempre No pandeiro Por exemplo O primeiro pandeiro Vai fazer O toque simples O que tiver no segundo Vai fazer o primeiro Na primeira dobra O terceiro Vai fazer a segunda dobra Vai ser mais ou menos assim Esse aqui Vocês conhecem Esse é o conhecido Agogô Agogô É uma palavra urbana Agogô Quer dizer sino E eu acho Que vocês nunca devem Ter visto o sino Com batalha de madeira Viram? Por alguma igreja Por aí Então é uma coisa Que se vende hoje Se você for comprar Um agogô Numa casa Instrumento musical Ele vai ali Com uma maqueta De madeira Porque não se usa Então por exemplo O axé Ou um puta orixá Porque eu conheço Um puta orixá Nunca se vai estudar Um gogô Com uma maqueta de madeira Porque tem que ser o ferro Por isso que o prefeito O que gosta É uma maqueta de ferro Tá? A forma mais simples São várias formas de tocar No seu rediro No seu rediro É uma maqueta de madeira O que a gente mais usa É a direta Que é a parede A navegação Ou o puta É muito próximo Então a gente Toca sempre Existe também hoje, tanto no meio da capoeira, como eu já vi em grupos que estão trabalhando com samba de roda, estão introduzindo também uma bomba de semente. Esse é o bomba de semente, ele é feito com o risco da castanha do parado. O som é muito bonito, mas quando a gente vai falar de caracterização e fundamento, a gente precisa lembrar de algumas coisas que não podem ser mudadas. Quando são mudadas, são trocadas, fica bonito, fica parecido, fica legal, mas acaba com essas caracanhas em um bom, uma bomba de contato. Esse aqui, para muita gente, esse aqui é um reco-reco. Existe reco-reco de diversas formas, de ferro, de... Para quem não sabe, isso aqui é uma cabaça. A família da cabaça é muito ampla. Existe cabaça berim, cabaça gigante, essa aqui é chamada cabaça pão. Essa cabaça aqui, eu já tive uma desse tamanho incrível que eu ganhei. É muito grande. E um outro nome que muita gente não sei se usa no reco-reco é a macumba. Então, macumba não é algo ruim que se faz com o outro. Essa forma de usar o termo macumba para coisa ruim é a massificação da palavra de pessoas preconceituosas. Massificação quando se fala muito uma coisa, ela acaba sendo muito ligada. Então, macumba foi uma etnia entre os bancos que vieram para cá. Macumba é o outro nome que se tem o reco-reco. E macumba também é o nome de uma árvore sagrada entre os bancos. Então, eu às vezes costumo dizer, as pessoas me perguntam, né? Ou você é macumbeiro? Eu falo, eu sou o reto-reco. Eu tenho que confeccionar esses instrumentos. Inclusive, na feira de próximo domingo, vai dar um conspiramento aí para quem quiser convidar. Eu tenho que confeccionar. Então, o reco-reco também é muito complicado. O reto-reco é muito complicado. Aí você pode tocar raspando direto. Tendo que encostar na feira. E batendo. Então, o reco-reco. O reco-reco é muito capaz de passar a mão. Não é muito bom. Não precisa ter palma de mentira. Não precisa ficar na madrugada toda, trazendo o samba, na tarde toda, comendo tudo. Então, elas usam a palma. Há muitas sambadeiras que colocam até um elásticozinho na palma para enviar o seu dedinho. E ficar com a palma. Agora, eu tenho que dividir a mão. E contribuir na sua moralidade. Aí, depende também da sua qualidade que ela produz. Vai depender um pouco do tipo de madeira que usa. Eu gosto dessa madeira, que é pinos. Porque ela dá um som alto. Tanto no meio dos lados. Eu recompo. Vocês vão ver ele sempre na mão de uma mulher. Que foi uma dúvida que eu carregava durante muito tempo. E achava que era só para as mulheres no barco. Mas, quando o mestre primeiro precisa tomar um ombro. O mestre tem um fraco. Pode ser tocado sim por homem. Pode. Não tem problema nenhum. Se não tiver uma mulher vai tocar o fraco. Se tiver uma mulher que sabe tocar o fraco. Quem vai tocar o fraco? Não tem problema nenhum. Pode sim ser o homem. E o fraco vai ser tocado da mesma maneira que se troca o reto do reto. Um tempo e assim como as pessoas não ficam em cima. E aí você toca a boca pegando. Um batendo. Existiu. Eu não sei se ela está viva ainda. Não tem essa informação. Mas em Santa Maria tinha uma senhora. Tia Judite. Tia Judite era uma... Foi uma das samba-deiras mais famosas. Ela era uma... Que tocava o fraco da maneira mais bonita do seu idioma. Não é? Eu usei se ela ia para a boca. Porque eu não estou utilizando muito os seus batonhas que eram a cabeça. Então eu não sei se ela ia para tudo. Mas é uma grande tocadora. Uma grande tocadora. E assim, dá... Certo? E assim, dá. Certo? Na capoeira a gente diz que a gente aprende a aprender muito e por mais que a gente saiba e acredite que saiba, a gente vai sempre aprender. Obrigado. Nunca saímos de tudo. Eu tô há quase 40 anos na capoeira, a segunda passada, eu ouvi ainda atrás, eu fui aprender muito forte porque eu não sabia que existia. Acreditava que sabia quase tudo e não sabia. Então a gente tá sempre a aprender, é uma constante. Isso é algo. Há quanto tempo? Quando era criança, se a gente for falar da estética hoje, a mulher recebia grandes espaços que são muito importantes. Por exemplo, uma coisa muito importante que eu gosto de dizer, o trabalho de muitas alunas, eu tenho umas duas, três alunas que são feministas. E elas desenvolvem um feminismo que é um pouco procurado no que a gente trabalha. Porque esse feminismo delas parece uma coisa muito louca, porque eu não tô vendo nada na primeira vez. Eu sou uma metade das minhas alunas. E o negócio delas é que vocês ficam com o homem. Vocês ficam com o homem. Eu acho que é algo que enobrece. Você tem que ser contrário. Mas você pode ter outra coisa pra falar. Então, por exemplo, eu aqui sozinho não fazia nada. Se vocês não tivessem aqui pra fazer o possível, eu não sei pra quem. Então, no meu saber, vai ficar recondo só comigo? Não. E essa coisa da gente começar a ficar se chocando, eu acho que é só barato, né? Porque uma coisa que questionam muito da gente no São Leopoldo é em relação aos tomores. As mulheres... Por que é que as mulheres afocam no São Leopoldo? A mulher não pode aprender? Claro que pode. Claro que pode. Eu sou de uma casa de puta lixagem assim, o peito de canto. Aí, fazer uma dobra de vez em quando, fazer uma caçinha assim no meio. Hora que vem pra um pico, o cara vai fazer uma dobra. E a hora que ele fica, o pé, o o Fertão. Ele vai fazer uma dobra mais constante. E aí vai se desenvolvendo assim. Certo? Aí vocês querem entender uma coisa. Eu quero pegar o meu instrumento, quero o meu instrumento, quero... Porque daqui a pouco, agora daqui a pouco, como eu não trouxe uma mulher comigo pra eu... Você não casava com a capoeira até hoje, né? Não sei se vocês sabem que a capoeira é feminina. Eu digo sempre que a capoeira é feminina. Porque eu casei com ela, com um barco de mim. Mas ela não é assim no meio, então. Eu tenho de relacionamento com outros homens e tá de meio da gente. Só uma brincadeira. É que daqui a pouco eu vou ter que falar também de como é o desenvolvimento e o comportamento da mulher. Apesar de ser um homem, eu tive que aprender como que é, qual é a função da mulher e como ela vai ter que trabalhar dentro da nova. Então, não é só a mulher que pode fazer a função da mulher. O homem também pode aprender. Porque na pauta você ensina. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que eu falei até agora? Alguma dúvida? Vou achar que eu tô... A minha explicação tá ótima. Como é essa? É... Por favor. É... Eu falava de curso, é verdade? Sim, eu falava de gravar. E eu tenho que ser curiosidade. Assim, eu estude com a função da história das músicas, assim, do contexto, em geral, sabe? Como eu tenho que falar, né? Eu tenho que ser curiosidade, né? Sabe? Pra passar com os alunos. É... Só que eu conheci a rotografa, né? Eu conheci uma... Que curiosidade, né? E eu... Primeira vez que eu me ensino isso aí, né? É... Devo que eu conheci, eu não sei... Que eu vi, né? Parece que... É... Se tocava na época dos escravos, né? Que quando eles estavam lá, acabavam as refeições deles. E era uma forma deles se distrair, né? Sim. Passar, né? E era isso que acontecia. Então foi assim que aconteceu mesmo, o sabedocrata, como... Da baderina, que a gente chama o nome dessa palma aí, né? Da palma. Como eu... Essa do fumo eu não sabia, que usava-se pra esticar o fumo. Como eu falei. Era uma das maneiras, mas tinha muitas pessoas que não trabalhou com as folhas de fumo Que também aprendeu a usar a palma. Sim. Existe um documentário muito interessante até que fala isso, chama Reconta da Palma da Mão. Já viram falar? Esse é um documentário muito importante. Não tá no YouTube, infelizmente, eu já procurei, já procurei. Eu tenho esse documentário, pra vocês terem uma ideia, é Vita VHS. Isso quando a Dona Nissinha, quando a Dona Nissinha era líder do Makulele era viva. A Dona Nissinha foi uma sambadeira... Que faleceu. Que faleceu. E a... Ela... Ela foi líder. Porque ela era... Eu não sei se ela era neta ou filha do mestre Popó. E ela foi líder do Makulele. E há pouco tempo eu tive a oportunidade de conhecer o filho dela. Né? Que hoje é um dos comandantes do Makulele em Santo Amado da Purificação. Então, por exemplo... Teve uma coisa que ele me falou que é muito interessante. Que... Pra se fazer o samba... O samba de roda do Reconta... Às vezes eles usam muitas outras coisas do que além do que essas que eu trouxe pra mostrar. Como eu tava vendo o vídeo esse final de semana com o Adriano. Que eu não tinha visto. Se usavam as colheres... Pra fazer samba. Caixa de fósforo. Garrafa de cerveja. Entendeu? Era o que se tinha. Na verdade... É isso que eu acho que a grandiosidade da cultura fez no Brasil. Porque ele não se deixou... No pitado... O mestre Lima passou uma leitinha pra aquela assidência de geral. É que eu falei muito tempo que ele fez. Tá vendo quanto tempo que ele fez. Tá vendo quanto tempo que ele fez. Tá vendo? Tem mais. Tem metade de metade de cima. Tem isso aí. Então, é o papão do mundo. Ele é para pedir. O supernaldo são rápidos. Então, o mestre Lima... Ele... Pai dele era batuqueiro, batuqueiro não era muito capoeira, antes que isso apareceu no Brasil, se estivou. Como a Ládia passou por aqui, hoje tem na Martimica, no Calimbo, como várias outras que tiveram. Então, mais fina, quando eu criei a história de capoeira dele, ele não pôs o nome da história de capoeira. Ele colocou o Centro de Cultura Física em região da Bahia, que não era público. Mas a capoeira estava no Código do Penal da República, artigo 402, Parágrafo único. Então, aquele que for pego de manifestações corporais ou a denominação da operagem, está sujeito a prisão de seis a um ano da ilha de Fernando de Noronha. Até porque tem coisas interessantíssimas sobre a capoeira, sobre o samba, que tem um estado de água, que se manteve devido. Eu não tinha uma inteligência, mas a grande sabedoria do medo, para conseguir se adaptar ao meio que ele está. Entendeu? Então, existiam vários outros instrumentos que se podiam usar no samba. E que se você for hoje no Recon, no Recon, dependendo da festa que citar, do jeito que começar, os caras pegam dois pedacinhos de pau, dois toquinhos, uma garrafa, um fósforo, qualquer cubalde, e o negócio é se divertir. Porque o objetivo maior que eu vejo nessas manifestações são manifestações que integram, que socializam, que desenvolvem o respeito muito entre as pessoas. Porque a hora que começam essas manifestações, não interessa o seu poder positivo, o quanto a você, a sua pele, o seu cabelo, não interessa o respeito que você tem por ano. Mas se você souber respeitar, a gente sempre disse, se você souber chegar, vai ser sempre bem chegado. Então, nunca teve esses problemas. Aí eu acho que os que mais me admiram. Por isso que eu vim transformar em capoeirismo. Eu vivo de capoeira há mais de 20 anos, só da capoeira. Os que vivem na minha casa, habitavam em casa, pagavam os estudos, os caras que eu tivemos como a capoeira. E eu sempre ouvindo os meus professores de capoeira. Você tem que arrumar o papel da parte. A capoeira não dá dinheiro. A capoeira não dá dinheiro. Não dá dinheiro pra você dar dinheiro pra você dar dinheiro. Deu dinheiro. Então, eu conheço.